Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bem com você, gente? Já estamos aqui de mesa posta, né? O nosso café com comunhão todos os domingos, que o senhor ainda não me permitiu gravar pra vocês, é só eu e a minha família que recebemos esse banquete aqui que o senhor tem pra nós todos os domingos, né? Mas, gente, hoje nós estamos aqui naquela labuta boa, sabe? Fazendo requeijão. Aquele último vídeo eu fui pra casa da minha sogra, né? E eu mostrei pra vocês aqui em um outro vídeo que tava coalhando o leite. Gente, hoje quem veio pra cá, olha aqui, ó, foi minha Veona. Fala oi, Veona. Oi, pessoal! Minha sogra veio pra cá, gente. Pensa numa coalhada boa. E olha, gente, o bom filho da casa toca. Gente, vocês perguntando muito aqui de mim, pra mim, pelo Joel. Gente, o Joel me abandonou, tá? Mas foi por uma boa causa. Hoje a gente entende o que que aconteceu, né? E ele tá aqui na casa da minha sogra. Hoje a gente vai almoçar lá, tá, gente? E aí minha sogra tinha tratado de vir me ajudar. Aqui mexeu. Uma bacia cheinha, um balde cheinho, outro balde cheinho. O Joel já tá ali, ó, saboreando, ajudando, né, Joel? É, e eu quero falar. Ah, como? Pessoal, hoje sim, vocês vão ter o privilégio de conhecer como se faz o bom requeijão. É, ele é profissional. Essas duas são discípulas minhas. Primeiro tem a senhora aqui. Ah, coitado! Depois a Marta queimou um pouco, mas agora eu vou ensinar. Porque tem todo o processo. É. Tem detalhes que eles não sabem, mas isso aqui, por exemplo, não pode, porque tem que descartar isso aqui, entendeu? E pra fazer um bom requeijão. Descartar, gente, pra não comer, tá? É, aí, o segredo tá aqui. Parei. Não mexe não, Joel. Agora não. Para. Vai achar que não foi ele que ensinou. É, a pessoa querendo dar, me ensinar. É, não pode um negócio desse. Então, hoje sim, nós vamos ensinar como fazer esse requeijão. Um detalhe é você não mexer, nunca. É. E as mexias, você mexendo, mexendo, não pode mexer, porque senão o requeijão desanda. Aqui, também já tem, só que aqui tem um pouco de solo, né, então isso aqui não pode deixar. Mas, a partir do momento que eu vou fazer isso aqui, nós vamos cortando, porque você chega ao final bem legal, tá bem? Tá. Então tá. Era isso aí. Agora a dica minha, tá? Não sigam as dicas do Joel, porque ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Ele tá aqui, gente, ó, amador. Não sabe de nada. A minha sogra profissional no requeijão, vocês sabem. Eu aprendi com a minha sogra durante muito tempo. Eu comi o requeijão que ela fazia. Hoje eu já como o que eu faço, porque eu aprendi com ela, né? Vocês que acompanham o canal aí durante muito tempo, vocês sabem. Então, gente, o nosso tanque... Aqui, gente, vocês sabem também que o leite é suvinado, né? Esse aqui não foi suvinado, porque o tanque deu um probleminha. Nós deu tanto glória a Deus, quando o tanque deu o problema, porque aí o Marco me deu o leite. Eu querendo um requeijão, e ele suvinha, gente, o leite pra mim. Todo leiteiro suvinha o leite. E aí, o tanque... Tá. O tanque deu um problema, e ele deu o leite pra mim, mas minha sogra, e nós deu glória a Deus. Não foi, Daniela Silde. Porque aí nós botamos um pacuai lá e vamos comer requeijão, porque ele só quer comer o requeijão. Porque o leite, o requeijão, é muito leite pra pouca requeijão. É. Aí ele não compensa. Não compensa. E ele gosta do requeijão, gente, mas ele não quer dar o queijo. Ele quer ir lá pra minha sogra comer o requeijão dela. Então, eu nem ia gravar esse vídeo hoje, gente, que já tem tanto vídeo de requeijão, mas se bora, né? É, hoje é especial. Hoje é especial com o Joel, que voltou, gente. Não estou fazendo requeijão, não é? Agora o Joel tem que vir, gente, fazer hambúrguer, né? Deixa aí nos comentários de vocês, se vocês querem ele aqui de novo fazendo hambúrguer. E é isso. Deixe seu like aqui nesse vídeo, viu? Que vai dar muito trabalho aqui pra nós. Gente, olha o tamanho dessa abóbora aqui na casa da minha sogra, ó. Eu que bratei! Gigantesca! A bicha é tão grande, gente, que rachou aqui, ó. Acho que vai ter que chamar em 100 pessoas pra comer. Gigante! Olha o tamanho. Gente, dando continuidade ao vídeo anterior que estava lá em casa. Vim pra casa da minha sogra hoje. E aquela massa de requeijão a gente vai terminar aqui hoje, né? E vou mostrar um pouco pra vocês aqui do silo que ainda estamos fazendo. Eu tô vindo pra casa da minha sogra. E a gente vai lavar a massa do requeijão aqui. Não vou mostrar muito pra vocês porque já tem vídeo, né, gente? Mostrando tudo pra vocês. E aí, Veona, como é que a senhora tá? Minha filha, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Gente, já é outro dia, viu? Por isso que eu tô com outra roupa, porque ontem não deu de vir terminar o requeijão todo. Então, eu vim hoje. Gente, ó, o tratorzão já chegou ali. Eu vou mostrar ali pra vocês como que funciona aqui, mais ou menos, o silo que estamos fazendo pras vacas de leite, pra gente finalizar. Gente, vocês lembram aqui desse pé de maracujá, né? Cheio de flor já, né? Porque ele morre, né? Aquelas gaias todinhas que estavam cheias de maracujá. E aí, brotou aqui, ó, novamente. Outros, minha sogra plantou. E já tá enchendo aqui, nascendo outro. Vou mostrar lá pra vocês. Gente, tô mexendo com a massa e vindo aqui. E eu tô gravando aqui na casa da minha sogra, porque hoje eu vim de novo. Mas acredito que amanhã o serviço aqui acaba. E aí, eu vou me aquietar lá em casa. Porque é muito pião, gente. Tá tendo oito homens aqui trabalhando. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí eu tô vindo ajudar ela com o almoço, né? Porque é muita serviceira. Onze e meia tem que estar pronto o almoço. Eles pegam o capinha pular, corta. Lá tem uns homens, lá não tá dando de ver porque tá longe. Mas lá tem quatro homens. E aqui, quatro. Ainda tem o marido da Tati que não... Acho que ele foi na casa dele ali. E aí, ó, traz com trator aqui, né? O Marco trouxe, ó. O tratorzinho cheio de capim cortado. E ali, eles já vão colocar ali já pra triturar. Já vai triturando na seladeira ali, ó. Tá lá lá, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. E aí, ó. Viram lá, né, gente? Como é que é? Tem a seladeira. Tinha dois motores também ali funcionando. Mas, ó lá, ó. Ainda tem um motor do meu sogro lá instalado. Mas ontem o Giovanni trouxe a seladeira dele. Que é aquela ali no trator. Que aí ela é mais rápida, sabe, gente? E aí, depois eles vão... Acredito que amanhã termina o serviço. Já vai pros cinco dias. Semana passada eu vim a semana inteira pra ajudar a minha sogra. Acredito que amanhã termina. Aí vai e cobre, né? Com a lona e guarda. Quando for no verão, que o capim cabar, né? No tempo da seca. As vacas, principalmente as de leite, comem aquela ração ali, tá bom? Então, bora cuidar aqui, gente. Cuidar, cuidar, cuidar. Cuidar. Gente, ó. Tamo aqui pegado, ó. O caipira tá aceso, mas nós botamos aqui no gás que lá não cabe, né? Ó, gente. Tá vendo que já tá... Isso aqui já tá quase ficando bom, ó. Pegando a liga. Ainda não tá bom. Quando ele começa a dar a liga, ó. É que fica bom. Aqui nós temos carninha, bife na pressão. Feijão com pele de porco. Olha que delícia, gente. Aqui é chambari, que muitos de vocês conhecem como ossobuco. Olha que fogo mais lindo. E aqui, gente, ó. Já temos massa escorrida, que já tá no jeito, ó. Tá vendo? Pronta pra fazer o requeijão. Olha que delícia. Pronta pra fazer o requeijão. Oi, gente. Bom dia, né? Encerrar o vídeo aqui com vocês. Da casa da minha sogra, gente. Porque foi bem corrido ontem. Não deu tempo de eu encerrar lá com vocês. Já tive que vir embora pra receber os meninos aqui que estavam chegando da escola, né? Porque eu vou lá, ajudo minha sogra. Vem aqui pra casa. Trago almoço pros meninos. Pra cuidar da vida aqui de casa, sabe? E aí, não encerrei o vídeo com vocês lá ontem, tá bom? Mas tô aqui pra encerrar, né? Dizer pra vocês, meu, muito obrigado. A presença de todos vocês aqui comigo, tá? Mais um videozinho aí, né? Mostrei lá como é que tá a silagem do meu sogro. Uma bênção, né, gente? Pra quando entra o período da seca, né? O gado ter um silo. E o leite continuar, né? Firme, forte. E aproveitamos e fazemos... Terminamos de fazer a massa do requeijão aqui pra casa, tá? Vou mostrar pra vocês ali a quantidade. Na verdade, esse vídeo eu terminei ele anteontem. Tô finalizando hoje, tá? Porque ontem eu tava gravando outros. E hoje que eu fui editar e vi que eu não tinha finalizado, tá? Aí, deu bastante massa, tá, gente? Mas eu tirei um pouco pros meus irmãos. Um pouco pra Lu, né? Um pouco pro Márcio. Um pouco pro Leo, que são meus irmãos. Deixei um pouco na minha sogra, claro, né, gente? Que ela me ajudou. E o restante eu trouxe aqui pra casa. E a gente já comeu ontem à tarde. E agora pela manhã eu vou fazer um cafezinho aqui pra gente. E encerrar o vídeo com vocês, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu acabei de acordar, gente. Já tão ali pedindo ração. Deixa eu mostrar aqui, gente. Ó, tá vendo? Olha o tanto de massa. Essa lata aqui, gente, é bem grande. Aquela da Tapaué é grande, sabe? Olha aqui o tanto. Deixa eu mostrar aqui. Vou colocar aqui na pia. Olha aí, gente, o tanto de massa que deu, ó. Eu fiz ontem à tarde. E essa vazia que tava cheinha. E dessa vazia eu tirei pra Lu, né? Porque deu outra vazia dessa aqui cheia, ó. E aí eu dividi com minha sogra e com meus irmãos. E dessa aqui eu tirei pra Lu. Agora, gente, é só colocar a vasilha aqui no fogo, né? Como vocês já viram nos outros vídeos aí, eu mostrando, ó. Eu dou uma quebrada nela e coloco no fogo. Essa aqui é a minha banha. É a mesma manteiga de garrafa, tá, gente? A manteiga do requeijão. É a mesma manteiga do requeijão. E aí É a mesma manteiga do requeijão. E aí É a mesma manteiga do requeijão.